Hey pessoal, sejam bem-vindos a Yo-Kai Watch Blasters Moon Rabbit Crew E, eu sei, eu demorou um pouco pra sair isso, mas finalmente chegou E, não só com ele, mas também veio o anúncio de Yo-Kai Watch 3 Que eu não vou me aprofundar muito aqui nesse início de episódio Só quero que vocês saibam que com Yo-Kai Watch Blasters Moon Rabbit Crew Essa expansão trouxeram muitos outros Yo-Kais inimigos e missões Então, não vamos perder tempo nenhum aqui Eu já transferi meu save, tudo que temos que fazer É apenas entrar nele e aproveitar todas as coisas novas que tem nessa nova atualização Começando por o Sapnion Um dos Yo-Kais mais legais de todos Que eu diria que vai ser um grande game change nessa série daqui a pouco Talvez, eu não quero entrar em muitos detalhes, mas Vocês vão adorar esse carinha em breve O quê? Você contratou mais empregados? Ahm, sim, depois que vocês derrotaram aquele Sprank Nós ficamos cheios de ligações e eu acabei ficando super ocupada Ahm, então é isso Não parece que eles estão muito ocupados agora, sabe? Ahm, tudo bem, então Cadê esses novos empregados? Ahm, eles foram ver o Sargento Burley e dar um oi a ele Devem estar aqui logo, então Apenas esperem Ai meu Deus, são eles Ok, introduzindo a vocês Aqui estão os nossos novos empregados Eu sou o Wiggly Olá, eu sou o Stepa Juntos nós somos O treino das Almas Marias, Cranston e Lara Ai meu Deus, o Wiggly de novo De fato, são eles E eles vão fazer todo o meu trabalho Digo Eles estão aqui para me ajudar um pouco no meu trabalho Sabe? Só um pouco Ela quase disse a verdade aí agora Bem, nós faremos o nosso melhor Então é um prazer conhecer vocês Eu irei pagar a minha dívida Que vocês tiveram comigo Quando me salvaram lá na casa de banho Oi, de novo Muito legal ver vocês Ok, agora que nós temos esses novos empregados Super úteis na nossa equipe Nós podemos fazer coisas como Acessar códigos, passwords, QR codes Números de... DL Eu não sei o que é isso Podemos pegar muita coisa E com toda essa agência na recepção Tenho certeza que aqui vai ficar bem mais animado Qual o problema, Comissão? Você está distraído ou qualquer tipo? Ah, desculpa É que... Eu estava pensando no meu irmão Nos que é o irmão? O nome dele é Comajiro Eu sou tão feliz por ser... Irmão dele, mas... Ele fica um pouco solitário E triste às vezes Então... Eu estava pensando que... Ele deve estar agora chorando por aí em algum lugar Ah, você realmente se importa com o seu irmão? Coma, Sam? Embora ele esteja chorando por aí Comajiro O que você está fazendo agora? Eu estou aqui... Queimando as minhas calorias Eu não sei Eu estou lutando aqui com os Blasters E aqui Qual o nome do episódio de hoje? Será que é... Ah, minhas nozes O KJ na patrulha Eu tenho certeza que a gente tem uma tradução melhor pra isso Mas... Eu vim mais rápido que puxa pra cá Qual é a emergência? Lerdos! Lerdos! Como uma lesma! Sargento Burley vai direto ao ponto E olha só pra mim aqui O que? Eu acho que eu não entendi muito bem isso Uma lesma? Esse é o Sargento Lesma Seria o Sargento Slug melhor, né? Eu estou me juntando hoje a vocês Para ajudar o Sargento Burley Meu Deus, que fofo Ai, mais um chegando aqui Quantos amigos do Sargento Burley tem? Eu tenho boas e ótimas notícias para vocês Todas as chocobássas que podemos comer Melhor que isso! Me dá aqui a sua mão Ok, uma Red Coin Qual é essa moeda aí? O que tem ela? É uma moeda, Krakai! Vocês podem usar ela no Krakai aqui no terraço, sabe? Ok Temos então o Krakai, finalmente Eu tinha me esquecido que nós fomos introduzidos a ele, mas... Ah, finalmente! Embora o Krakai aqui funcione um pouquinho diferente Não exatamente muito diferente É praticamente a mesma coisa Mas nós sabemos exatamente o que pode vir dentro dele Ok, parece legal Vamos usá-la então Ei, peraí Eu quero usá-la Não Essa moeda foi dada a mim Isso não importa Eu quero usá-la e eu vou usá-la Ei, eu posso usar também? Já chega! Vocês têm energia para ficar brigando Então vocês devem ter energia para a próxima missão Ai, meu Deus Eu tenho uma boa ideia, senhor Lá em Downtown Springdale Tem coisas estranhas acontecendo O que acha desses caras irem lá? Dá uma olhada, senhor É uma boa ideia, sargento Agora vamos, patrulha Para Downtown Springdale Ai, meu Deus É sério Tudo bem Eu não tenho nem aí É mais uma missão Eu posso checar o Krakai depois O que importa agora é completarmos essa missão E conseguimos mais One Orbs Que exatamente eu não vou gastar aí Aquele carinha parece interessante, não é? Mais dele em breve Bom, por hora Vamos fazer a nossa missão E continuar com a história Porque Vocês não fazem ideia De o que o Moon Rabbit Crew Está trazendo para nós em breve Eu estou tão ansioso A maioria dos updates é Ó, acho melhor falar disso depois Por hora, vamos apenas para essa nova missão E Meu Deus Isso vai ser muito legal daqui a alguns episódios Tchau, Blaze Ok, depois de uma rápida missão Que consiste em derrotar teens e yokais Nada demais Nós voltamos para o terraço E agora teremos acesso A talvez o Krakai Seria muito bom Eu sei Então Docinha da vitória Como de costume O que a gente vai conseguir aqui como itens Eu sei que eu consegui One Orbs pra caramba Com essas 400 Eu estou adorando essas recompensas De One Orbs E é Nada demais Bom Eu não preciso salvar o jogo agora Eu não estou muito interessado nisso É bom Guardar o save para uma hora Mais importante Mas Ah é Aquela foi uma batalha em tanto E eu Isso me lembra Quem é você O nome dele é KJ Ele é um yokai Numa equipe de elite Lá em Downtown Springdale A equipe KJ E ele é o seu líder Eu esqueci de falar Ele apareceu lá na missão E aí E aí Eu estou feliz De ter conhecido vocês Muito bem O que você faz aqui KJ Eu vim aqui ver o meu irmão Irmão O que você está falando Tipo Seu brother Minhas nozes Não é possível Será que o KJ É o meu irmão Comadiro E aí Maninho Já faz um tempo Cheguei Na parada Tá tudo Sendo maneiro Vendo você Se tornar um blaster Bro Calma Giro Não é Halloween Ou coisa do tipo O que são Essas coisas que você está falando Mano Apenas se junte Minha equipe E nós vamos estourar Quando estivermos juntos Meu Deus do céu Ei Pera aí Fique em seu lugar Sabe O Koma Sun É uma parte vital Da nossa equipe Você não pode sair por aí Querendo pegar ele Para você Ah Foi mal Cara O que você acha disso Então O que você vai falar Sua equipe Briga com a minha E o vencedor Vai levar o meu irmão E aí Parece bom Para mim Ok Ok Então Vamos estar esperando você Então Até o Spring Gale Ah É isso Você foi embora Como O que que deu em você Uma batalha entre equipes As coisas estão ficando mais animadas Nós não podíamos perder essa batalha Está totalmente fora de questão Ah É uma equipe de elite Então Vocês ainda esperam vencer Muito bem Então Eu vou liberar para vocês Modos de patrulha E agora nós podemos fazer patrulhas Aham Que não é nada demais Para ser sincero Nós só vamos poder sair por aí Ganhando experiência E tudo mais Para O Parmos Sinceramente Esse é um Eu não sei Eu não conheço muito bem Assim Modos de patrulha Tanto quanto eu deveria Mas Do que eu conheço Vendo o Busters Ele é um modo Que você poderia rejeitar Facilmente Porque Não tem nada Você ganha muito mais experiência Fazendo missões repetidas Do que Indo desse modo de patrulha É um mapa em mundo aberto Onde você pode sair por aí Fazendo mini missões E tudo mais Eu vou mostrar para vocês Isso agora Modos de patrulha É bem rápido Que eu vou mostrar Porque nós podemos ficar no mapa Até 20 minutos Derrotando yokais Pegando robes Ou itens Fazendo mini quests Mas essas mini quests Não dão muito De experiência Então De novo Não é a coisa mais eficiente Pelo menos Não que Eu saiba Pode ter algum mistério aí Que eu não sei como Me aproveitar De uma maneira super eficiente Do modo de patrulha Mas Por hora Ele é totalmente descartável Para mim Bom Eu vou mostrar para vocês De qualquer jeito Do que se trata Porque eu quero cobrir isso tudo E de novo Como a Jiro Ele apareceu na última missão Ele simplesmente Spawnou do nosso lado E nos seguiu Durante a batalha Nada demais Por isso que eu decidi não mostrar E onde eu estava mesmo antes Ah sim Eu estava falando sobre Os updates do Moon Rabbit Crew Que adicionou Novos yokais E novas missões Que Você provavelmente Vai ter uma experiência melhor Quando estiver no pós-game Então Não fez muita diferença Ter trazido ele agora Claro que Coisas novas foram adicionadas Já Vocês já devem ter visto Alguma delas Mas A principal As principais de fato Que são as novas missões Vão vir no pós-game Quando zerarmos O Yo-Kai Watch White Dog Squad E agora Aqui está uma das mini missões Vão aparecer Yo-Kais Você vai derrotar as Yo-Kais E eles vão dropar Algumas One Orbs Mas Não é nada É praticamente nada Seria muito mais eficiente Pegar uma One Orbs No chão Do que Fazer essas mini quests 22 One Orbs Está vendo Foi ridículo Yo-Kais Agora Que estamos de volta Saindo daquele modo Chato de patrulha Vamos usar Iluminox Holy shit Eu não sabia Que ele era uma das recompensas Ok Por favor Eu preciso de sorte Que me venha O Iluminox Seria muito legal Eu não vou receber ele Eu não vou nessa cápsula Nem ferrando Eu usei a moeda Que o Burley me deu Muito obrigado Viu cara Devo dizer Você foi super útil Aí agora Mas bom Uh Ok Já é alguma coisa Eu acho que é um Acho que é um item Na verdade Não é um equipamento Deixa eu ver aqui É É um item consumível Então Eu vou colocar ele aqui No lugar desse talismã E quando for a hora certa A gente pode usar Não precisa ser agora Mas agora De fato O que nós temos pra fazer É Ha Uma briga de times Exatamente Nós vamos resolver Essa diferença Entre o Que é uma sanicomajiro Aqui agora E cadê a missão dele Eu acho que fica aqui Aqui Perfeito Nós vamos Tomar o comajiro Para nós Em uma das que pode ser Provavelmente A última missão Dessa equipe Vamos lá Ok Para uma das últimas Se não a última missão Dessa equipe Dessa equipe Do Dibanya Sandman Squeak E Kiomasan Tá legal Eu sei que vocês Não estão nem aí Para o Squeak Mas O Sandman Pelo menos Ele vai fazer falta Para nós Mas Como eu tenho que melhorar Minha equipe Uma hora ou outra Eu acho que depois Dessa missão Vai ser Um momento ideal Para Meu Deus Como O KJ já está aqui Foi mal Cara Eu queria deixar você Por último Que seria mais interessante Mas eu acho que Não vai dar Você vai ter que Holy shit Você se cura bastante Ok Perdemos um pouquinho De vida aqui Não foi o ideal Não foi o que eu queria Mas tudo bem Faltam mais Três yokais Da gang dele Do time dele Parece mais uma gang Mas Precisamos derrotar eles Também Se quisermos Terminar essa missão Começando pelo Kill Pistol Então Ok Se eu não me engano Tem o Pickpockets E o outro Eu não me lembro De jeito nenhum Quem era Pelo menos O nome dele não É um yokai peludo Enfim Vamos atrás Desses dois últimos Que parece que está Aqui dentro Da garagem Ah Oh É Ah os negli Exatamente Oh Pera Cadê ele Ah pera Ele estava do lado De fora E como que ele me viu What the hell Ok Os negli Não estou aqui Para brincadeiras Cara vamos logo Desiste de lutar Porque Oxe Desiste de lutar Ok Foi por pouco Nós Não estamos em uma boa Situação de vida De banha News quick Não parecem estar Muito bons Mas Só falta um yokai Então Nós vamos ter vencido Essa briga Talvez ter pego Comaçando para nós Aí está o Pickpockets Eu disse Pickpockets Provavelmente Eu sempre me confundo O de banho Está com pouca vida Agora Squeaky Pior ainda Minha nossa Mas ok Derrotamos os quatro yokais Da equipe Do Komajiro Sinto muito Cara Acho que o Kalmos vai ficar Para mim Continuaríamos Essa luta No Coliseu Yo Está vendo Aquele Miracle Bem ali Use a ele Miracle A porta apareceu Mas Ele disse para a gente Vir no Miracle Eu sou o Miracle Se reflitam em mim Se você Entrar aqui Vocês irão Passar por um Tempo e espaço E eu levarei vocês Para o Coliseu Eu já tinha esquecido Da minha voz Para o Miracle Mas enfim Oh What Essa vai ser Uma luta séria De yoka Ok Eu adoro isso Eu vou trocar o meu foco Porque eu quero deixar O Komajiro por último Dessa vez E tentar derrotar Minha nossa Squeaky está nas últimas Tudo bem Que o pistol está com pouca vira Packbox também já era O Komasan já era Com certeza Droga Falta o Komajiro E o Snagly Toma cuidado Meu Deus Não tem ninguém com vida Eu preciso usar o item Rápido Eu vou ter que usar Isso E agora Komajiro Toma esse tiro Komasan Me desculpa Eu não sabia Que eu ia dar tanto dano Assim Eu literalmente Desapareci com ele Foi mal Komasan Se ele se machucou Eu aceito a minha derrota Tudo bem Cara Eu Sinto muito de novo Komasan Deve ter doído um pouco Eu acho Eu não esperava Que eu fosse dar tanto dano Eu me imagino O que teria acontecido Se eu tivesse usado O item LOL de começo Com aqueles quatro vivos Se o tiro ia passar por eles Provavelmente iria E se eu iria ter dado One shot Ia ter sido muito engraçado Mas Hein Já era pra aquele item Eu não sei o quão raro ele era Mas É um bom uso Vai A gente estava quase morrendo Dancinha da vitória Pelo menos Pela última vez Aqui Comigo Como capitão De equipe Exatamente Vocês podem estar se perguntando Meu Deus Tem isso que você vai fazer Com o Gibanian Mas É Eu sinto muito Ele Vai ter que se aposentar Por hora Talvez não pra sempre Mas Bem As coisas mudam E a equipe também Eu acho que está decidido Não é O Komas Ele vai ficar Na nossa equipe Sem objeções Correto Ah Muito bem Tudo bem Eu acho Ah Komas Jiro Yo Você está de volta É o meu irmão Voltou a ser meu Velho irmão Ah Só um segundo Eu tenho uma ligação Alô Ah Foi mal Foi mal Eu tinha que fazer uma coisa Chique No clube Certo Ok Vejo vocês lá Os meus amigos Estão me esperando por mim Vejo você depois Mano Ah Ok Ah Que eu imagino Coitado do Komas Sancara Yo 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 Yeah That was the boy What was that? Oh Oh Brother O que? O Que o Magiro Foi pego Ah Sim Aconteceu tudo Tão rápido O KJ Foi pego Mais rápido Do que eu poderia Pegar uma carteira Eu Não Sei Se temos Alguma chance Naquelas circunstâncias Meu irmão Como a Giro O que aconteceu Com ele Capitão Aquela Cápsula Crenca Foi vista Em todo lugar Pela Springdale O que? Então É alguma coisa Que está Rapitando Os outros Pessoal Nós temos Que ir Para o Springdale Rapidíssimo O que é uma Você certamente Está agindo Diferente Agora De fato Eu sinto Como se eu pudesse Segui-lo Para qualquer lugar O KJ É Não Como a Giro É o meu irmão Eu farei o meu melhor Para salvar ele É isso que irmãos fazem Oh Agora sim Que o Magiro Eu vou contar Com todos vocês Pode deixar A direção Comigo Estaremos indo Para raptar Springdale Antes de você perceber Ok Nossa nova missão É resgatar Com o Magiro Que foi raptado Por uma cápsula Que talvez Seja familiar Já para alguns De vocês Mas bom Eu vou deixar isso Para o próximo episódio Com o Magiro Ah é Eu sou o KJ Prazer conhecer você Yeah Ah Se eu fui pego Por uma cápsula O que eu estou fazendo Aqui agora Eu só interagi Com ele Por causa dessa fala Ah Isso não é importante Vamos falar De algo mais importante Oh Estou aqui Para deixar Os seus ares Desse Desse prédio Mais legais Yo Quando você Quiser colocar Uma música legal É só falar comigo Yo 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 Bom KJ Ele vai ser O nosso DJ Aqui Da Yo-Kai Watch Blasters House Porque Porque não Né Ele é uma Metáfora Óbvia Para DJ E Ele foi escolhido Para ser o Yo-Kai Que vai nos Proporcionar Músicas Super legais Que não são só legais Mas também nos dão bônus E Ah Minhas doses Tudo bem Como eu disse Podemos escolher músicas Para tocar Embora isso nos custe 300 Oni Orbs Eu estou disposto A fazer isso Para mostrar para vocês Como é que é E eu acho que eu vou escolher Legendary Porque ela aumenta Todos os status E É legal Por que não Posso pegar qualquer música Aqui para falar a verdade De qualquer tribo Eu vou pegar Eu vou pegar a da Legendary E Eu espero que vocês Façam bom uso Dessas Orbs Agora sim A gente pode ouvir Essa música Até mesmo Dentro das batalhas Então É Bom Essa não foi toda a música Acredita em mim Podemos ouvir mais Durante a batalha Mas Por hora Nós conseguimos Bônus extras Para todos os atributos E eu acho que é isso Que importa Mas agora Vocês estão ouvindo Esse telefone tocando Isso está me dando nos nervos Então Vamos matar logo Esse suspense Eu não sei Quem você é Mas diga ao Sargento Burley Que a hora de cumprir A minha promessa Finalmente chegou Estarei esperando No lugar de costume Ok Isso foi no mínimo Suspeito Eu acho Bom Parece que tem alguma coisa Para fazermos com o Sargento Burley Mas eu vou deixar isso Para o próximo episódio Se vocês quiserem saber O que vai ter No próximo episódio Com essa ligação e tudo mais Um dos Yo-Kai mais importantes Da equipe Estará se juntando a ela Então Eu vejo vocês lá Se vocês gostarem Por favor Me ajudem Vocês sabem como E eu vejo vocês No próximo episódio De Yo-Kai Watch Blasters Moon Rabbit Crew Até mais